Olá amigo, vocês estão curiosos, né? Para que o Alê conte a história da caminhonete? Bom, hoje ele vai contar neste vídeo toda a história da caminhonete e tem mais histórias boas que vocês vão saber. Vem com a gente para mais um capítulo da novela da vida real. Muita gente está curiosa com a história da caminhonete. Como o Alê saiu daqui com 900 dólares e voltou com uma silveirada, o que vale mais de 3 mil. Aí eu vou contar a história para vocês. Vocês lembram que eu estava querendo comprar um FUCA, né? O FUCA, motorzinho atrás, Volkswagen, FUCA. Ia comprar o FUCA, meu sonho de consumo era o FUCA. E aí eu fui para lá com o compadre Arnold, que vocês conhecem de outros vídeos, que o compadre Arnold é mecânico, e fomos ver o FUCA e não encontrava a FUCA e fomos ver outro FUCA e estava muito feio. E daí a gente viu um Jeep Vagonier, estava feio também. E aí passei o meio dia lá, até que o compadre Arnold me olhou e disse, Eu vou te falar a verdade, olha, tu deve comprar um carro que não te dê problema. E eu disse, mas Arnold, como eu vou comprar um carro que não me dá problema com 900 dólares? E aí a gente foi e viu um outro Jeepinho pequeno. 950 dólares estava o Jeepinho pequeno. Mas tinha que colocar os quatro pneus e mais a bateria e ia virar uns 1.800 dólares. Até que Arnold, eu acho, de tanto cansaço andando comigo para ver carro, de tanto encher o saco dele, ele chegou e disse, tu sabe de uma coisa? Não gosta da minha caminhoneta? Sabe aquela caminhoneta vermelhona, tudo? Eu tenho quatro pneus novos, as rodas novas, eu fiz o motor, esse carro está... Eu dou garantia de dois zeros nesse carro. Compre esse carro. E eu, mas compadre, como eu vou comprar se eu só tenho 900 dólares e teu carro vale mais que 3 mil dólares? E daí ele disse, tu faz o seguinte, compadre, tu me dá agora esses 900 dólares aqui, pôr no meu bolso que eu estou precisando de dinheiro também. Eu tenho um negócio de um carro que eu vou comprar para arrumar, para vender. Ele compra carros velhos e desmonta e vende tudo em peça. E esse dinheiro vai ser muito bem-vindo. Mas e o resto, compadre? 2.200 dólares, como eu faço? O resto, meu compadre, tu tem um ano para me pagar. Vai pagando aí 200 dólares por mês e está feito o negócio. E como o negócio que eu fiz com o amigo Samuel é um negócio que o Samuel vai me pagando por mês, dá para cobrir esse dinheiro e ainda sobra para nós também, para comprar o cimento, para arrumar as coisas da casa. Na hora, eu fechei com o compadre Arnold. E disse, verdade, compadre? Ele, verdade, vamos lá em casa. Fui na casa dele, buscamos o carro e compramos a gasolina, né? 1 dólar o litro, 50 litros de gasolina, dá para ir e voltar. A gente comprou, gastou 50 dólares comprando a gasolina. E eu vim com esse carro. Mas esse carro é um carro 8 cilindros, o carro é uma bala. E o carro é um conforto, gente. A gente é acostumado com a Toyota, com o Jeep, que é tec, 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 tec. O carro está andando assim, não tem tec, tec. A Sophie está fazendo olhinho porque não está entendendo mais. É macio, macio, macio para andar o carro. E o carro está novo, está bom de tudo. Não é um carro novo, é um carro 1992, uma caminhonete silveirado. Mas ela está, nunca pegou praticamente terra. Tem quatro pneus novos, tem umas rodas muito bonitas. Vocês viram que a caminhonete é bonita. Tem a proteção da caçamba, está muito bonita. Só tem que, ele vai ver um painel ali, que o painel está um pouquinho feio, tem um rasgadinho ali. Ele vai ver um painel, vai colocar um painel nela. Mas essa foi a história. Daí Sophie foi esperando que eu chegar com um jipinho velho. Se chegasse o jipe, ou um Volkswagen Scarabarro, que ali ia estar assim, um Fusca, né? E eu cheguei com aquela baita caminhonete bonita mesmo. E com espaço para a gente tanto levar coisa. E aí o que eu fiz? Saí, já liguei para a mãe do compadre Arnold, já disse, consegue umas verduras aí? Que eu vou levar ximó, que é fumo de corda, eu sempre levo para ela. E ela conseguiu um saco de verde. Aí passei lá em Itafaés, nos amigos, mostrei o carro, ri com eles. E quando eu estava saindo, eles disseram, mas tu não vai levar verde? E eu disse, bom, se tem eu levo. Saíram com dois sacos. Foram lá para baixo ele e os quatro filhos. Olha que história. Ele tem quatro filhos e tudo filho solteiro. De 30 até o 40 anos. De 40 anos. Porque Itafaés é quase tudo prime. Os guris quase não saem. Eu disse, não, tem casar essa gurizada aí. Foram lá e buscaram tudo que é verde. E a gente colocou com facilidade, só fez assim. Colocou em cima da caminhonete e cheguei aqui com a caminhonete. Todo mundo olhando o que será e pensaram até que eu estava rico. Em vez de um jipe ou um furco cabelho, a gente está com a caminhonete. Tem uma prestação para ir pagando dela diretamente para o meu compadre. Mas eu tenho aí com o amigo Samuel, que está comprando terreno também em prestações. E ao final, deu tudo certo. E a gente está com a caminhonete, Deus queira, semana que vem. Eu acho que a gente vai para Timóteo, não é meu amor? Sim. Semana que vem a gente vai, vai né? Sim. A gente vai para lá, vai fazer umas compras, vai trazer a moto. Ficou lá para ele arrumar o freio da moto. A moto é só amarra em cima do carro e a moto vem. E essa é a história da caminhonete. Agora a gente está se preparando para fazer as compras semana que vem, que a gente vai receber o dinheirinho do final do mês. E vai comprar alguma comida, alguma coisa. E vai ver se traz pelo menos alguns sacos de cimento. Vamos ver. Porque o saco de cimento, gente. Não adianta eu comprar o saco, trazer aqui e não ter quem faça o piso. Porque o cimento aqui, como é frio e tem umidade, ele empedra. Então, tem que combinar com a pessoa primeiro, para depois comprar o cimento e trazer. Então, está assim. A gente está feliz da vida, né meu amor? Com a construção da cozinha, que você já viu no vídeo anterior. Vocês vão ver mais agora, porque a Sofia daqui a pouco vai virar para lá. Eu estou aqui olhando a cachoeira e ela está aqui olhando a mula lá em cima. Não é mula. Mula não, burro. Ou macho. Não, burro. Se chama burro. Machos não entendem no Brasil. Está vendo o burro lá em cima. E está vendo o pé de abacate gigante. Que é o pé do abacate, que a gente já botou o nome nesse pé. Se chama Ola. Ai, não. Ola. E agora, eu saí com o amigo Carlos. Fui lá no rio mostrar para ele as cachoeiras. O meu amigão Carlos, que está me visitando aqui. E vi que o Maximino já tinha cortado lá embaixo, onde tem uma plantação de cana. Só que as canas nasceram muito finas, porque estavam cheias de mato. Mas vai ficar legal, vai ficar bonito. E a gente ama estar com vocês. Não esqueçam, sempre que vocês puderem, seja um membro do canal. Sete reais por mês, você tem N vantagens. Inclusive, o nosso WhatsApp você pode ter. E se você um dia pensa num pedacinho de terra por aqui, a gente pode conversar, pode ver bem qual é o seu perfil. Se for como o do Samuel, que vai e vem, vem e vai. E não vai viver diretamente da terra. Você será bem-vindo. Vem com a gente. Não, não, não vai embora. Que o vídeo continua. Tem muito mais por aqui. Olha o estralão que deu. Vai cair mesmo. Ah, eu esqueci de dar o mesmo nessa mulher. Oi. Oi. Ela fica dando risada. E o Carlos agora me deu uma ideia ali, que nós vamos fazer na volta da cozinha, porque a gente sentou dentro da casa, é quente demais. Durante o dia. Ao meio-dia é muito quente. E daí também o amigo Carlos disse que se eu botar as paredes de barro ali na volta, de arengue parede mesmo, vai ficar muito quente ali também. Então o amigo Carlos disse que tu põe tudo madeirinha, uma do lado da outra, que tem a fresta, que é entre vento e que não é entre galinha nem entre os gatos. E a gente gostou da ideia, né, meu amor? Sim. E vai fazer assim, vamos ver como fica. Primeiro a gente vai tentar bambu, mas por aqui não tem bambu. Então a gente vai fazer com madeira mesmo, normal, várias madeiras assim em pé, e vai ficar legal, é como uma casa crioula, como um galpão crioulo, um galpão crioulo que chama no Rio Grande do Sul, meu amor. É uns galpões, como tu me disse quando tu me conheceu? Crioude. Como? Crioude. Eu sou bem crioulo, é a mesma palavra. Crioulo é um galpão da terra, que amarra corda, amarra coisa, é como um galpão cozinha em sala, mas bem artesanal que vai ficar. Isso que vai ser a nossa casinha agora. E essa é o que tá, mano. Fala aí, Tô Filho. Então, gostamos muito da ideia que deu o Carlos aqui. Ele chegou e deu uma ideia muito boa para nós. E nós estamos achando que vai ser assim mesmo, porque fica mais fácil de fazer, né? Fica bem crioulo mesmo, ficar com uma visão, com aquele rústico da natureza, do campo mesmo, da rosa. Então, estamos pensando em fazer isso assim, sim. Porque vai ficar bem show, não vai ficar muito quente e vai ter uma vista muito boa, né? E vai ficar mais fácil, né? Também vai ficar lindo. Eu estou gostando dessa ideia. E amanhã, se Deus quiser ver mais pessoas aqui para ajudar, acho que vem o Chucho e o Sr. Cupertino, e acho que vamos começar a fazer já o fogão, a lenha já para sair do fogo de chão, porque é muito bom, né? Ter fogo de chão. Mas já há muito tempo, às vezes fica difícil pela chuva. Não por outras coisas, não. Sino pela chuva, que às vezes fica assim, difícil de cocinar, né? E agora com os porcos, tem que cocinar mais comida. Todo dia fica o fogão ocupado e com as chuvas, pois às vezes não dava, né? Mas agora, graças a Deus, já o telhado ficou pronto e logo, logo vai ter todas as paredes. Vamos ver se fazemos de bambu ou de bareque. Bom, vamos ver. Vocês vão acompanhar tudo, né? Por isso não percam nada. E olha aqui, olha aqui, essa galina que trouxemos lá do Sítio 4 Irmãos. Ela se acostumou muito bem, está junto com as outras, não brigam, apesar de que elas ficaram muito tempo distantes, né? Foram quatro meses que essa galina ficou lá no Sítio 4 Irmãos e ela ficou bem. Claro, sempre que ela levava milho para ela e dava, eu deixava para Rosita, dar milho para ela também, comidinha, mas foi muito tempo que ela ficou lá e não conseguíamos pegar ela. Mas graças a Deus, já o Simão Filho de Carlos conseguiu pegar essa galina. Então, já está aqui, né? E a pescoço pelado, ela sacou quatro pintinhos. Só que um deles, ela foi, né? Agora ela tem três, não sei se ouve ela tem mais, porque ela... Primeiro sacou um, depois dois, e depois mais um, então eram quatro, né? Mais um foi. Ontem ela tinha três, hoje eu não fui, porque estamos deixando ela lá que tinha, tranquilinha, para ver se ela consegue sacar mais pintinhos, né? Olha, aqui ficaram umas maderas, sobraram, mas elas vão ser usadas para outras coisas. Vamos aproveitar elas, já que trouxemos elas, vamos aproveitar. E hoje nós estamos aqui arrumando, arrumando aqui, limpiando tudo, porque ficou bagunzado de ontem, né? E... E pessoal, estamos sem água, porque foi água, agora temos que ir arrumar, porque nos trocamos água para outro lugar, colocamos a casa do Sr. Cupertino, e agora foi água, então, vamos ter que colocar novamente, lá onde tínhamos colocado essa água, lá, mais acima das aguas quentes, porque aí fica bem fácil para nos arrumar, então, estamos sem água, e não conseguimos hoje lavar roupa, estamos... já fomos... o Ale foi lá, com o Carlos, buscar água no rio, mas só para fazer a comida e tomar, né? Porque... é muita água para lavar, então temos que esperar até a maña para poder lavar. Olha o Galo, o Galo, ele é muito barulento, ele gosta de fazer som, todo o tempo. Aí as macieiras, que trouxe ontem o Hilario, bom, estamos trazendo tudo, graças a Deus. E então, pessoal, finalizamos mais um vídeo, vem com a gente, essa foi a história do Jeep, e também mais coisas boas que falamos aqui, não esqueçam de dar like, de compartilhar os vídeos, de tirar a publicidade e estar sempre conosco. Tchau, tchau, nos vemos nos próximos vídeos, tem mais sorpresas, mais dias de obra, porque acho que amanhã vem mais pessoal para ajudar aqui em casa. Tchau, 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 tudo de bom, um ótimo final de semana para vocês, tudo de bom, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.